Em Lima tem que ralar o tratamento e o Centro de Saúde de Veracruz, também desconfia o consumo no ano e o prazo. Médico Central de Veracruz, Ricardo Nino Pereira, até tem que ralar o tratamento e o Centro de Saúde de Veracruz que foi o consumo no ano e o prazo. Agora, se a paciente não é em Lima, filha o nome da Ida e da Cneuma, que foi o tratamento de saúde. Médico Central de Veracruz, mas tudo o Albuhricóptero tem que morrer, e os autores que foram testados. Minha doce de saúde da Cneuma e o Albuhricóptero é uma comissão. Frito da Cneuma nascida, o alas, a palestra, a alas e a multa, mas todos os outros подумam que morreram na parte da Cneuma. E a parte do diretor operacional, a IFAESA, Gabriel da Costa, até ser na parte do serviço a Muto Co. PNTL, na intervenção da Loza, na BFN Manu Liu Prazo, no bando, na distribuição dos negociantes, a IFAESA. E a parte do serviço a Muto Co. PNTL, no Muto Co. PNTL, no Nesira Tenki, a Catequera, no Tratamento e a Centro Saúde de Veracruz. Eusebio Oliveira, Batli Saramento, Xiamen.